Ah, tão gostoso! Noodles? Hum, delicioso! Vladik, Vladik! Sim, mamã! Comendo noodles! Não, mamã! Dizendo mentiras! Não, mamã! Mostra suas mãos! Ops! Desculpa, Vlad, mas esses noodles são pra mim! E isto é para você! Bom apetite! Hum, delicioso! Ok! Hum, ó! Eu vou fazer os meus próprios noodles! Cá está! Isto e agora! Yeah! Noodles! Vladik, Vlad! Sim, mamã! Comendo noodles! Não, mamã! Dizendo mentiras! Não, mamã! Mostra suas mãos! Oh, parecem noodles de verdade! Pode fazer mais pra mim? Mamã, eu não tenho mais! Uh, não se preocupe! Vamos à loja, vô! Dinheiro para mim, brinquedos para ti! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá! Tem massa? Acabo hoje, esgotado! Pode perguntar ao Nick! Sim! Podemos usar plasticina? Dinheiro! Ok! Obrigada! Não tô rosa! Não tô rosa! Não tô rosa! Núdolos verdes! Núdolos laranja! Mamã, vamos fazer Núdolos arco-íris! Boa ideia! Uau! Arco-íris de Núdolos! Na, 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 na! Uh! Olha que cor bonita! Oh! Mamãe, mamãe! Sim, Nick! Comendo Núdolos! Não, Nick! Mentindo! Não, Nick! Mostra suas mãos! Ok! Não te preocupes! Vamos fazer demais! Sim! Vamos!